e aí beleza você vai lembrar vamos lá então dar continuidade que em nossa série de charles de tombe rey em todos os primeiros seis agora da nossa série então se nós não estou aqui na escrita aproveitar já se inscreve já deixe de ver o leque fortaleceu vida trabalho que é feito e estamos de volta aqui nem ao local onde encontramos aqui a queda do avião primeira parte do mapa o jonas o jonas está me esperando aqui né frente da sequência e eu acabei passando aqui por essa parte de voltando e a gente tem essa tumba aqui pra gente que é uma tumba que logo de cara no começo do jogo a gente não conseguiu que a gente estava sem equipamento de escalada e aí foi ela diferente da continuidade na história e aí 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 e essas plantinhas de remédio a gente tá cheio e aí 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 o ambiente desde o jogo está muito bonito daqui a um lugar de leitura não Aqui sim É, estamos enchendo nossa barrinha de leitura ali Aos poucos Acho que aqui tem alguma coisa Qual vai ser a ideia dessa tumba aqui? Isso deve representar um dos senhores de Chibaobá Temos que fazer algum troço ali para aquilo ali suspender essa estátua para a gente conseguir passar Tá Descobrimos mais um acampamento, beleza Tá tudo muito calmo Opa Estou estranhando esse lugar calmo demais Tá tudo muito calmo Que é, tem um detalhe até dela é de passar a mão no cabelo para escorrer a água né Que é, tem um detalhe até dela De ruína caída aqui Opa 77% Os acusados são trazidos aqui e combatem sob o olhar vigilante dos deuses Os únicos juízes infalíveis Os que provarem sua inocência podem sair Mas os culpados são mortos e atirados a Chibaobá Incrível Isso é um campo de Pocahobá Esse é um quebra-cabeçazinho bem da hora aqui O que a gente tem por aqui logo? Aqui a gente sobe ali Caraca, isso aqui vai render um quebra-cabeçazinho bem da hora, hein? E no momento em que os deuses ficaram satisfeitos que Matnal não matou sua esposa, um pelicano pousou aos pés do acusado. Isso impressionou os que estavam presentes. Era um pássaro marítimo, dificilmente visto tão longe do litoral. Os representantes dos deuses decidiram ver o que o pássaro queria fazer. Ele circulou Matnal, sacudindo as asas e grasnando suavemente. Abriu a boca e um peixe semidevorado pousou aos pés de Matnal. Isso foi entendido por todos como sinal da culpa de Matnal, que foi prontamente executado. Caraca. Parece que pode ser uma saída. Essa é a saída. Tá, aqui é a saída então, belezinha. Vamos lá, vamos começar nosso quebra-cabeça. Nossa, opa. Quando ser muita coisa não, mas tudo bem. Essa trilha sonora é doida, beijo. E o que é que a gente vai conseguir fazer aqui, cara? A gente vai ter que subir essa... Isso aqui. Tá. Não acredito eu, né? Vamos ver. Não, Lara. Põe aqui do lado, não pode. Aê. Vamos ter que subir essa... Portona aqui pra passar o carrinho. Vamos ver se é isso. Tá. Merda, a corda arrebentou. Ué. Vamos ver se é isso. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Não posso carregar mais nada. Vamos ver se é isso. Então, cara, tudo bem. Come on. Vamos ver. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não posso travar o outro contrapeso. Não, não. Ele lá é o suco. 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 Vamos ver se é isso, então. Ele lá é o suco. 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 O suco. Ele lá é o suco. E aí... Ele lá é o suco. Mais um ourozinho. Tenho que achar uma saída. Coração do jacaré, vida recupera mais rapidamente. Assim, hein? Coração do jacaré. Caraca, olha esse som ecoando, cara. Coração do jacaré. 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 Tchau. 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 dizendo-lhe para voltar, para nos deixar carregar a tocha. Mas Rayleigh deixou claro. Virar nossas costas a ele seria o mesmo que deixá-lo ali para morrer. Seguimos em frente. Estávamos mais distantes da civilização do que jamais estivemos antes e continuamos tolamente a marchar adiante. Adeus, meu velho amigo. O que acho que vamos encontrar em Quark e Akku? Água corrente seria ótimo. Acho que já ficaria feliz só de não achar jaguares. Ah, é com a R1 que dispara flecha de fogo, beleza. Vamos lá. Não, o que fez na casinha? Vamos dar uma olhada. Não, não desce, Lara. Droga. Oi, isso é injusto, cara. Me segue, para trás, esconde. Opa, calma aí. Peguei ele. Espera aí, são aliados, mas fiquem de olhos abertos. Deixa comigo. Cara do céu, que da hora. Cara do céu, que da hora. Os caras estão lá longe, como eles me viam. Deixa comigo. Caraca, esse jogo tá muito top, né, velho? Vocês ainda não acharam aquela relíquia? Adoraria ser o cara a encontrar. Eu não. Por que não? Você seria um herói. Eu seria morto para móvel ver. Não, valeu. Tô de boa, que te guarde. Não, valeu. Valeu menos. Mais, senhores. Andem de uma vez. Sim, senhor. Caraca, moleque. Nossa, tem três caras ali, Rodrigo. Se mexermos nele, podemos perdê-lo. Vamos ter que recorçar a ponte. Vai ser difícil hoje. Mais um. Tem certeza que testamos a ponte primeiro. Vai se fuder. Não vou mentir por você. Talvez dê para puxar. É, talvez. Deixa eu pensar. A gente dá conta deles. Céu. Vai pela esquerda. Vou lidar com esses caras. Se esconde. Dave, Sammy. Esses caras que eu disse para testarem a frente. Filho da... Dave, Dave. Eu sou o brilho da... Droga. Por que está subindo ali, mano? Esses caras que eu disse para... vão testarem a ponte mesmo. Filho da... Dave. Dave? Sammy? A gente perdeu. A gente perdeu. A gente perdeu. Ele é? Você perdeu. Você perdeu. Está vindo aqui. Como vocês? O que é isso? Nossa, vamos pegar o fuzilzão Opa, uma pistola e um fuzil, hein? Espero que tenha sido o último Como eles souberam chegar aqui? Eu não sei Não é exatamente a civilização que eu esperava encontrar Não tem nada aqui atrás? Não tem nada aqui atrás Então vamos embora Ah, meu braço tá coçando Significa que tá curando Acho que eu gostava mais quando tava machucado Ai, eu sei Só tô tentando não pensar nas minhas costas Sabe, minha avó sobreviveu ao tsunami nos anos 60 O que aconteceu? Ela perdeu amigos A família dela perdeu um negócio Mas depois disso Ela passou a pressentir coisas Erupções Tempestades E outras coisas Ela era criativa Aventureira Acho que ela era o que nos mantinha unidos Após sua morte Tudo ficou Mais solitário Tempestades Isso, deu certo Vem, vamos lá Tem alguma intervenção às gêmeas no Enigma? Podem ser qualquer coisa Dois monumentos, montanhas, rios Acho que a gente vai saber quando a visitar Sim Tô vendo gente lá embaixo Espero que seja gostoso Vou deixar você falar Oi Sabe se tem um lugar por perto Onde possamos passar a noite? E como vieram para tão dentro da selva? Se perderam do resto do grupo de turistas? Não Tinha uns caras aqui antes Procurando por ruínas Está com eles? Trindade Definitivamente não Ah, eu preciso de um descanso Vem comigo Me desculpe por tantas perguntas Mas a única pousada aqui É a minha casa Bom, cuidado Não quer demais Aliás Me chamo John Abby Lara Entre Sente-se Carlos Três Então Por que razão vocês estão aqui? Bom, estávamos seguindo uma pista e nosso avião caiu Ele caiu por aqui? Sim E vocês saíram andando dos destroços? Ah Bom, sabe Ele estava voando bem baixo Nós estamos procurando ruínas maias Maias? Vocês sabem que estão no Peru, né? Sim É Longa história Ah Obrigada Bom Você não me parece bem um arqueólogo Não, ela que é arqueóloga Eu só cozinho Sério? Sim E já experimentou o nosso ceviche? É uma especialidade Não Não, só se crescer na floresta Não me diga que não viu nossas famosas árvores de peixe Onde você tirou essa foto? Vou mexer Por que? Eu já vi esse símbolo antes Onde? Tem umas ruínas perto daqui E uma pedra pequena com algo parecido entalhado nela Se importa se eu der uma olhada Não Fique à vontade Mas garanto que não são maias O meu povo era inca E orgulhoso disso Oh Por que você Não descansa um pouco? Tem certeza? Te prometi um dia de folga Não vai me ouvir recusar Divirta-se Você também Novo por aqui, hein? Se prepare pro monte de nada Embora beber e suar ajude a passar o dia Você não é daqui? Não Trabalho em um navio que bateu contra as rochas perto da cidade A tempestade veio do nada Afundou, coitado A sonzeira comendo no seu... Oh Olá Está aqui com a equipe de escavação? Não, só tô de passagem Se precisar de algo, o mercado é no centro da cidade Pode se abastecer lá antes de seguir em frente Obrigada Foi um prazer Opa Comecei a estar Há dois anos que eu tô reunindo coragem pra pedir pra sair com ela Finalmente consigo e agora... Quem é esse cara, afinal? Não fala de um... 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 Tá, aqui foi de onde vimos... Opa Caraca, olha esse fundo da água aqui, mano Que da hora Tipo de planta diferente Costumava ver um templo naquela ilha Mas agora tudo o que resta são algumas paredes em ruínas E um pilar de pedra, ao que parece É mais uma estátua do que um pilar Trabalho sofisticado Um professor universitário foi estudá-la há uns anos Ele te disse o que descobriu? Disse que não fazia nenhum sentido E estava muito furioso Disse que tentamos enganar ele ou algo assim Opa Limpa, limpa Plantas aquáticas coletadas Uma de cinco Opa Aposto que você nunca viu nada assim, né Esse é o meu último Eu vendi o resto para aquele tal de comandante Ele era meio intenso Mas acabou comprando todo o meu estoque Bom, quase todo É suave E nunca quebra Uma belezura, não acha? Ah, bom... Não, falando sério A minha esposa aqui Ela não é a mesma desde o acidente Mas esse som ajuda ela a relaxar Fico feliz Tu gera a dose Quando o senhor te dá feixe Você vai fazer o que vai vender cerveja Cuidado, senhorita Desculpa, eu conheço você Desculpe E não percebi que era uma propriedade privada Nossa Perdemos muito Mas não percebi que era tão ruim assim Realmente não quis Sei que não Mas se nos dá licença Temos muito trabalho a fazer Foi mal aí, povo Não, 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 não Uma fendazinha dele Uma fendazinha dele Cara, olha essa iluminação aqui Opa Exploração tá dando boa, hein Não tenho espaço suficiente pra isso Não, 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 não Essa é uma miniatura de uma torre de perfuração Feita de plástico barato e cobre Tem o logotipo de uma empresa Chamada Porvenir em sua base Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais uma tumba. Tchau. e aí e tal tem que ir ali do outro lado ali ó e dá tempo fazer mais essa tumba agora nesse vídeo o equipamento faltando para progredir além desse ponto é necessário escopeta aqui então que tá aqui já é outro lugar o acampamento graças a deus a tempestade quase não afetou a vila o epicentro foi perto do avião tá mais um acampamento zinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí a loja Opa 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 Então é isso, falou, valeu, até mais.